Isso que é bom, que era 13 de lante, é o resultado, né, de mediatão que eu vou ter no lunes a passar, nossa série, clausura, semana passada, já mais, há bem um conteo oficial, do qual tem dois testigos a cerca, e montante que eu vou ter o somar, nossa traga um cheque, e chequei, ao e tarde, eu vou entregar na senhora Jean Hendrick e Merenciana. Para mim, quando chegarmos aí, eu quero agradecer ao senhor Amundi pela iniciativa, pela ideia, pela planta cerca de nós e pelo povo de Boneiro, para juntos, nossa turma, salmente, demonstrar nosso sentido de fraternidade, nosso sentido de ajuda a outro. Esse é o voto que há, nós estamos aqui não com um cheque sustancial, que nós podemos entregar ao senhor e Merenciana, o qual é por usar para voltar a buscar um voto, trova para ele conseguir traer e cuidar a sua família. Nós atendemos bastante informações para a minha vida, da comunidade, da mídia, da comunicação, da prensa, etc., a trova-me que infantizar com a ideia e intenção. E o sucesso, o mesmo mês, a começar o momento com a coisa passa, o povo de Boneiro a decidir que, repa, é coisa que não está boa, é coisa que está inacceptável, e de qual, de facto, não há decidido que não misturasse algo. É parte jurídica, é de uma maneira de polícia, policiagem, isso é nosso notamente com ele, não é nenhum, mas é parte humanitária, isso é o senhor Amudi, a bem com o que nós estamos a aplaudir, a bem com a intenção, a ideia, que de quando nós não temos um meio, então, de quando nós podemos demonstrar nossa solidariedade como ser humano, de uma isla, de uma maneira de Boneiro, para demonstrar que nós temos que ajudar outros, de momento, não é fevereiro, difícil, e de uma maneira com a qual que passa. Outro problema é a minha amistade com a gente limita, o que eu acho que é com o coração, mas eu acho que é responsável, que nós temos que ajudar, mas ajuda com o amor. E assim, no mês, o dia de nós estamos aqui, mas vem com outra iniciativa também, que é o nosso pastor pescador também, e o nosso pastor, nós temos que ter um seguro, então, nós estamos a trabalhar duro, mas comunicar com a senhora Nancy, mas é a primeira lista, mas está faltando alguma informação, e está aguardando, e mandar para mim de novo, com a informação necessária, para nós poder recrutar, e eu queria, para poder ter pescador, e eu queria beneficiar, de um seguro, com a cobertura, e botar, de pescador. Também, aqui não tem nenhum, de afavorar uma pessoa, o outro. Absoluto. A meitar é um comerciante, por minha acompanhada, ponto tem algo 330 na comunidade, porque eu quero agradecer que a comunidade, o todo o seu sustento, que o nosso amor, entorado, me negociam, e codar o seu amor, De outra banda, eu espero que a obra que nós temos é um trabalho, que é um trabalho bastante bom, que é por ajuda a todos para chegar a um bom trabalho, que Deus pode ser o mais pronto possível. É para demonstrar que a verdade nos ajuda a outros. A gente, a comunidade, ajuda. Ok? Talvez não compreendam que a gente não tem nenhum dólar. Ou seja, para demonstrar que a nossa comunidade está unindo ou a gente está. É um grande agradecimento. Ok, então? Espero que você goste de bom. Espero que vocês tenham um voto mais pronto possível. Obrigado por todos. Obrigado por todos. Obrigado por qualquer granito, de uma forma ou de outra, para a nossa ajuda. Obrigado por todos.